A Energi deu um jeitinho pra você não perder o rebolado, pagar muito barato, comprar roupa de qualidade de grifes famosas. Essa semana eles estão fazendo o seguinte, tudo em duas vezes sem juros, ou você dá um cheque direto pra 15 dias, se você preferir pagar à vista, tem 15% de desconto e também no cartão, 15% de desconto, tá? E eu quero começar mostrando as calças jeans, que você já sabe que tem grifes famosas, como a Landelon, Dumont, Guila Roche, tem masculina, feminina, semi-bag, reta, lavagem, superstone, stone, várias lavagens pra você escolher. Qualquer calça, 20 mil cruzeiros reais. Agora divide em duas, duas de 10 mil por uma calça jeans, tá barato demais, hein? Camisa, gente, camisa estampada, de manga curta, qualquer camisa da loja, estampada, listrada, lisa, tem vários tecidos, tem sarja, tem 100% algodão, qualquer camisa, 16 mil cruzeiros reais, vale a pena. Uma camisa dessa qualidade, de grifes famosas também, você vai encontrar barato aqui na Energi, hein? Tô avisando, prepare então o preço. Olha só, eu tenho aqui camisetas, t-shirt da 2001, tá? 12 mil cruzeiros reais, as estampas étnicas, super bonitas, são camisetas bem amplas, você pode usar com qualquer roupa, tá? Jeans, bermuda, você pode escolher. Eu dei o preço? Bom, você não dei 12 mil as camisetas, tá? Então aproveita, Energi com promoção, até o próximo sábado, mas começa segunda-feira, porque domingo não abre. Endereços, vamos lá. Faria Lima, esquina com a Teodoro Sampaio, tem na Teodoro Sampaio 2346, nos Jardins, na Rua Augusta 2333, na Rua Augusta 2153 também, na José Paulino 333, no Bom Retiro, tem na Voluntários da Pátria 1908, em Santana, na Coronel Oliveira Lima, número 482, em Santo André, e telefone 264-0499, segunda até sábado, tudo em duas vezes sem juros, 15% à vista ou no cartão, ou então cheque direto para 15 dias. Não perca essa, hein? Energi.